A sua mão em direção à porta de entrada da sua casa e vamos orar pedindo ao Senhor que proteja e cele esse lugar e o seu lar contra todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, feste agora toda a proteção sobre a minha casa e sobre os que nela moram. O Senhor é o verdadeiro dono deste lar. Por Tuas mãos nossa família se formou, por Tua bondade ela se mantém. Do mesmo modo que agora me coloco inteiramente sob a Tua proteção, coloco também a minha família, a fim de que ela seja sempre boa, santa e cheia de amor por Ti. Abençoa, Senhor, a minha casa, pois em Teu santo nome também eu a abençoo. Não permita jamais que a Tua bênção se aparte de nós por causa de meus pecados e de minha negligência. No passado, para que o Espírito da morte não afligisse Teu povo, o Senhor mandou que fossem selados os batentes das portas de suas casas com o sangue de cordeiros. Senhor, eu suplico neste momento, vamos juntos, não com o sangue de cordeiros, mas com o sangue de Cristo, sela os batentes das portas de minha casa e também do meu coração, para que nenhum mal possa por aí penetrar. Senhor, faz com que o inimigo ou seus emissários se mantenham distantes e não possam por elas passar. Que todo e qualquer mal seja pelo sangue de Cristo barrado. O Senhor mandou-se no nosso conhecimento. Vamos lá. Obrigado.